Macuia Cuia, um blogger internacional Portanto, vos digo vigiar Seu pai, defamei-lhe a sua bênção A que hora vem até ver o ladrão Não deixaria minar a sua casa Portanto, vos digo vigiar Do Oriente ao Ocidente correrá Procurando a palavra do Senhor Jesus Cristo virá como ladrão E lamento nesse dia vai haver Seu pai, defamei-lhe a sua bênção A que hora vem até ver o ladrão Não deixaria minar a sua casa Portanto, vos digo vigiar Seu pai, defamei-lhe a sua bênção A que hora vem até ver o ladrão Não deixaria minar a sua casa Portanto, vos digo vigiar Não abrir e fechar de olhos Jesus Cristo Sua igreja, pois virá arrebatar Se alguém permanecer no pecado Se alguém permanecer no pecado Se alguém permanecer no pecado A que hora vem até ver o ladrão Não deixaria minar a sua bênção Portanto, vos digo vigiar Não deixaria minar a sua bênção Seja pronta o encontro do Senhor Se o pai de família soubesse A que hora vinha deve no ladrão Não deixaria minar a sua casa Portanto vos digo vigiar Se o pai de família soubesse A que hora vinha deve no ladrão Não deixaria minar a sua casa Portanto vos digo vigiar Se o pai de família soubesse A que hora vinha deve no ladrão Não deixaria minar a sua casa Portanto vos digo vigiar Aleluia Mas cuia cuia Blogger internacional